Boas noites a todos, caro líder parlamentar, todos os membros dos órgãos nacionais, às senhoras e aos senhores deputados, aos nossos colaboradores, quer do grupo parlamentar, quer do PSD, que aqui estão também connosco, à comunicação social que nos acompanha neste período tão importante. Quero, em primeiro lugar, de forma muito breve, enaltecer o trabalho que se tem feito aqui no Parlamento, neste período tão exigente. O período parlamentar não coincide com o ano civil, como todos sabem, as nossas sessões legislativas podem ser interrompidas pelo Natal, mas não acabam com o final do ano. Pelo contrário. O que significa que este ano já leva duas sessões legislativas. E esta, que agora é interrompida, ou melhor, que será interrompida amanhã, porque ainda temos um debate quinzenal, amanhã, e uma sessão do Parlamento para concluir um processo relevante ao nível da reforma territorial, é um período que decorreu de uma forma muito particular. Esteve muito marcado por toda a discussão em torno do Orçamento de Estado para 2013. Foi um debate extremamente vigoroso, o orçamento, como todos sabem, e os portugueses sabem, é um orçamento que está à altura das necessidades que nós enfrentamos, de correção das nossas contas públicas, mas também de continuação, de execução de um programa de ajustamento que é extremamente difícil, mas que, sem dúvida, nos permitirá sair desta crise. O orçamento foi muito discutido, dentro e fora do Parlamento, e depois foi finalmente aprovado. Eu quero aproveitar esta ocasião para dizer, novamente, que o Governo se encontra muito tranquilo com o trabalho que fez em colaboração com o Parlamento, e, em particular, com os partidos que apoiam o Governo. Conseguimos melhorar o orçamento, sem, com isso, ficar com um orçamento que estivesse em falta com aquilo que eram os nossos compromissos, em termos de parceiros europeus e de Fundo Monetário Internacional. Esse orçamento marca um conjunto de preocupações que começaram por ser expressas pelo Tribunal Constitucional quando se pronunciou sobre o orçamento de 2012, e que, recordo, nos convocava de molde a não concentrar apenas na administração pública e nos funcionários públicos, o esforço de convergência para a redução do déficit, e que nos convidava, também, a não concentrar excessivamente nos rendimentos do trabalho, o esforço fiscal que deveria ser procurado para o próximo ano. Procurámos responder a estas preocupações. E julgo que o orçamento que foi aprovado é um orçamento melhor do que a proposta que o Governo trouxe ao Parlamento. Fizemos, portanto, um trabalho cooperativo. Não deixámos de responder às dificuldades que sentimos e, em simultâneo, mantivemos os compromissos, quer com os cidadãos, quer com os nossos parceiros, de que não nos desviaremos das nossas metas e da necessidade de cumprir o nosso programa de assistência económica e financeira. Isso é crítico para que Portugal possa regressar a financiamento dos mercados, para que as empresas e as famílias possam ter melhores condições no acesso ao crédito, para que a economia possa retomar por via do investimento e que, em consequência, nós possamos recolocar o país numa trajetória de criação de emprego como é necessário. Portanto, obtivemos, do lado de todos os deputados que apoiam o Governo, uma intervenção que eu julgo é exemplar. E é exemplar porque, durante todo o período em que o orçamento foi debatido no Parlamento, parece ter havido uma forte preocupação de distorcer, de desinformar, às vezes até de criar uma fricção artificial que desse ao país a ideia de que os nossos parlamentares e as nossas instituições não conseguem realizar o seu trabalho de acordo com as suas competências, com aquilo que são as suas obrigações, de uma forma responsável, serena e atenta. E aquilo que se tem passado, seja nas comissões parlamentares, seja no plenário, é uma mostra, julgo eu, daquilo que está a ser ensaiado para o próximo ano. Um ambiente de crispação, de pretender transformar todo o debate numa chicana política que nós devemos recusar. E recusar com toda a serenidade. Julgo que os senhores deputados, as senhoras deputadas, têm conseguido, de uma forma exemplar, responder às preocupações dos portugueses e, ao mesmo tempo, procurar fazer um debate sério, honesto e informado perante o país. Teremos de continuar assim daqui para a frente. Até porque o Parlamento vai associar-se a um debate extremamente importante para todos os portugueses que têm relação direta com a reforma do Estado. Também aqui houve, infelizmente, bastante desinformação e há uma espécie de intenção de criar um ruído que não permita que o país possa seguir com reflexão e com serenidade o debate com profundidade que vamos ter de realizar. A reforma do Estado é hoje indispensável para que o país possa ser bem-sucedido no seu programa de ajustamento. E é importante para que possamos olhar os anos de 2014, 2015, 2016, para que olhemos, portanto, o médio e o longo prazo em Portugal de uma forma diferente quando observamos o esforço fiscal que os portugueses fazem. Nós sabemos que no orçamento que há pouco citei para o próximo ano, o esforço fiscal, a contribuição que estamos a pedir a todos os portugueses com mais incidência naqueles que têm mais recursos, que evidentemente são chamados a dar uma contribuição maior. Mas a todos os portugueses, de um modo geral, estamos a pedir um esforço adicional em termos fiscais. Mas esse esforço não se pode manter indefinidamente. A nossa economia precisa de respirar e isso exige que o esforço fiscal não se perpetue. Mas bem entendido, como nós temos um nível de juros muito elevados para pagar pela dívida que foi contraída durante muitos anos em Portugal, só nos é possível aliviar esta função fiscal se formos capazes também de aliviar um pouco da despesa pública. E por isso o governo se comprometeu em simultâneo a encontrar poupanças de cerca de 4 mil milhões de euros que nos permitam a médio prazo pensar em aliviar a função fiscal e por outro lado em inserir essas poupanças numa lógica mais alargada de reforma do Estado que nos traga em simultâneo um Estado mais moderno, mais garante e menos prestador, mais respeitador da sociedade civil, da iniciativa dos cidadãos, em que haja menos sobreposição de funções, em que haja portanto maior economia na maneira como produzimos os resultados que fornecemos aos cidadãos e em simultâneo que consiga ser mais justo do que aquele que temos hoje. quem é que pode com honestidade colocar-se de fora de um debate tão importante quanto este? Quem pode dizer aos portugueses com honestidade que é possível gastar mais dinheiro sem pedir mais dinheiro? Baixar os impostos sem baixar a despesa? Colocar o Estado ao serviço dos cidadãos de uma forma mais justa sem combater as iniquidades? Quem defende que as políticas públicas se mantenham ao transe porque qualquer mexida representa uma ameaça para os portugueses tem de explicar como é que vai aliviar a função fiscal, como é que vai criar condições para maior investimento, para gerar maior emprego e sem com isso gerar o milagre de não precisar nem de pedir mais dinheiro nem de baixar a despesa pública. Ora, este debate interessa muito aos portugueses e não pode nem deve ser caricaturado como se tem procurado fazer. nós não podemos fazer esta reflexão e ser depois consequente, tirar consequências sobre isto sem revisitar as funções do Estado e sem olhar evidentemente também para o Estado social que temos. Mas dizer ao país que fazer isto significa acabar com o Estado social já não é só uma caricatura é uma falsidade que nós não podemos tolerar. por mais divergências que existam maiores e mais profundas até sobre aquilo que deve representar o sentido destas reformas nós não podemos falsificar o nosso debate apenas porque nos é demagogicamente conveniente criar uma cortina de fumo que impeça as pessoas de nos acompanhar nesta reflexão. Tive a ocasião de dizer ainda recentemente no encerramento do Congresso da JSD que hoje temos elementos que nos permitem comparar bem a forma como o Estado redistribui o rendimento na sociedade portuguesa e disse que os 20% de portugueses com rendimentos mais elevados conseguem captar cerca de 33% do rendimento que é redistribuído enquanto que os 20% de rendimentos mais baixos apenas conseguem obter cerca de 13% do rendimento redistribuído. Isto está invertido. Não é um ideal de justiça com certeza para ninguém em Portugal. Pelo contrário se temos uma noção de justiça e de justiça social não podemos deixar de atuar sobre as causas que originam uma perversidade destas. Os mecanismos são tão complexos que o resultado final é perverso. Não podemos manter esta situação. É possível alterá-la sem com isso afetar a qualidade dos serviços públicos e mesmo das políticas públicas que são prosseguidas. antes pelo contrário partimos de uma posição inicial já tão injusta e ineficiente que é possível em simultâneo obter uma posição de maior justiça e em simultâneo de maior poupança. Quem não estará interessado em obter um resultado final tão importante quanto este? Eu julgo que este é um debate que interessa muito aos portugueses no qual o Parlamento se vai envolver. Não é um debate para ser feito por uma força política ou por duas forças políticas. É um debate que todos os políticos e todo o país está convocado para fazer. Mas é natural que nesta casa que é a casa da democracia esse debate atinja maior profundidade maior serenidade e em que se possam confrontar as opiniões de uma forma muito livre e de uma forma muito aberta. Nós não confundimos o choque de ideias com a serenidade do debate e com a profundidade do debate. Mas creio senhoras deputadas e senhores deputados que nesta altura é bem preciso um suplemento de serenidade para que este debate possa ser acompanhado pelos portugueses como eles merecem poder acompanhar. Por isso desejo-lhes sinceramente que este Natal seja também uma ocasião em que possam estar com a família como é merecido, possam de certa maneira dedicar também uma parte importante do vosso tempo aos valores que nos devem orientar ao longo de todo o ano mas que acabam por ter um significado especial nesta altura e que envolvem um sentimento de solidariedade ativa sobretudo para com aqueles que estão mais desprotegidos e que precisam de maior apoio é importante que o país saiba que todos os seus representantes têm noção das dificuldades que as pessoas enfrentam mas que não têm disso uma noção distante que têm uma noção direta e próxima dessas dificuldades e que não esquecem a situação que cada um vive no drama que cada um tem de enfrentar mas aproveitem também este tempo para carregar as baterias de modo a que a função parlamentar possa decorrer no próximo ano de forma positiva mostrando ao país que a separação de poderes é efetiva cada um como se costuma dizer na sua função mas que a cooperação entre órgãos de soberania é essencial numa altura em que o país precisa de fazer reformas tão importantes quanto aquelas que temos à nossa frente foi isso que assinalámos hoje na sessão de cumprimentos do governo ao senhor presidente da república é isso simbolicamente que marca também aqui esta nossa confraternização entre membros do governo e deputados entre os nossos colaboradores parlamentares do partido do governo e que no fundo mostra que nós estamos empenhados em conseguir entregar no final de cada ano no final de cada mandato um resultado positivo que corresponde ao compromisso que assumimos e nós assumimos um compromisso com Portugal que mudaríamos Portugal com os portugueses e que venceríamos a crise que rebentou com mais força na altura em que o governo em 2011 precisou de pedir ajuda externa porque o país já não tinha dinheiro para satisfazer as suas responsabilidades sabemos hoje como isso custa sabemos hoje como saldar dívidas e mudar de vida não é fácil é mesmo muito difícil é mais fácil pedir ajuda do que pagar a ajuda que se pede mas evidentemente que essa é uma tarefa de todo o país que o país tem conseguido desempenhar muito corajosamente e quero portanto também aqui aproveitar este encontro com o grupo parlamentar para dar uma mensagem de esperança aos portugueses dizendo-lhes que nós estamos a conseguir os resultados que era importante que conseguíssemos para que eles possam sentir que os sacrifícios que todos estamos a fazer valem a pena que vamos conseguir sair da crise difícil em que estamos mergulhados que ainda temos um ano muito difícil à nossa frente mas que não deixaremos de o enfrentar com a mesma coragem que tivemos todos até aqui e que por isso o país sabe que conta com órgãos de soberania que sabem estar à altura do momento que vivemos e que não se deixam impressionar pela forma quase gigante como os desafios que temos à nossa frente se nos apresentam o país merece que possamos dar o melhor de nós próprios para vencer estas dificuldades e para poder virar uma página das mais difíceis que tivemos na nossa história mas tenho a certeza que temos todos as qualidades suficientes para encontrar força para vencer esses obstáculos um bom Natal e que esta mensagem de esperança possa inspirar também um país menos negativo e menos pessimista do que por vezes se quis ensaiar que fosse um abraço a todos